Eu vou falar de outra coisa agora, vou passar pra outra pauta agora que eu vim lá da Premier League, você gosta muito? Gosto, gosto. Você já chegou a fazer algum tipo de cobertura? Infelizmente não, porque lá na Rede Minas a gente só cobre os times daqui, então eu gostaria muito de cobrir um time europeu, até tenho esse sonho. Quando você foi lá, você foi ver o Arsenal, não foi? Foi, foi em jogo do Tottenham com Chelsea, é outro nível de jogo, velho, Premier League querendo ou não. Então, claro, muitos jogadores saem daqui, os caras evoluem taticamente, a gente tem jogadores que, tipo o Richarlison, eu vi o Richarlison no América na base, por exemplo, o Pombo. Mas quando ele começou também como profissional no América. Mas infelizmente esse caso da Premier League é outro nível de jogo, é outro ritmo, aí você vai entender por que estão contratando tanto técnico português, tanto técnico estrangeiro. Técnicos brasileiros, o melhor técnico brasileiro hoje além do Diniz, eu acho o Diniz muito bom, o Dorival também. Não, o Luxemburgo depois deles, velho, infelizmente, tipo assim, os técnicos não se atualizaram. Não, depois do Diniz e do Dorival, quem que é melhor dos brasileiros? Deixa eu ver aqui, peraí que eu... Além do Luxemburgo. Diniz e Dorival. Eu gosto do Cuca, mas o Cuca tá parado. Não, porque tá trabalhando. Não, o Cuca não é mais como o Luxemburgo se você estiver trabalhando, o time produz mais rápido, sabe? Mas o Luxemburgo, quando o time produz também, esquece, tá? Cara, eu prefiro o Wagner e o Mancini do que o Luxemburgo. Parabéns, você tá muito de futebol. Não, sério. Cara, o Mancini é bom técnico, eu não te julgo por achar isso, porque o Mancini é bom técnico. Foi treinado pelo Guardiola, pô, cê é doido. Não, o Mancini é bom técnico, o Mancini não é ruim, velho. O Mancini é um bom técnico. O Mancini é o time da América. Mas é melhor que o Vanderlei, aí tá queimando demais. Desculpa aí, ô... Tá xingando o Vanderlei, meu irmão. Desculpa aí, por lá. Uma hora dessa, o Lencar deve estar acompanhando aí o programa. Desculpa aí, ô, o Lencar, o Elenco da América é espetacular, viu? Muito bom. Uma vez eu numa reunião com o Lencar, vai ser o Lencar. É uma coisa que eu não entendo. Como é que em todo time que o Patrick passa, ele é titular? Não é possível um negócio desse, eu não consigo entender. Cara, mas o Patrick... Lá na Rede Minas a gente tá transmitindo o módulo 2, o Mineiro, ele tá no Itabirito, o Patrick. O Patrick é um jogador muito esforçado. O Patrick é muito rastrudo. Ele falou que ele contagia o time. Ele contagia. E o Patrick tá levando o time dele pro acesso. O Itabirito é segundo colocado, amanhã... Vai fazer um jabazinho, viu, gente? Vocês me desculpam. Amanhã, 2h30, a Rede Minas vai passar a Itabirito e o time do Patrick. Pode valer um acesso. E eu vou falar que você... Se a nossa audiência aqui chegar pra assistir, aí acabou. Acabou, aí ganha, atropela o Caldeirão com o Mion. Aí não ninguém segura. Mas aí, mas aí, gente, o Patrick é um jogador extremamente líder pro grupo. Eu gosto dele. É um excelente jogador, nesse sentido de grupo. Acho que ele tem técnica, acho que ele tem qualidade. Eu acho que ele é rápido. Ele é rápido, mesmo qualidade. Eu acho que na história do futebol brasileiro, ninguém chegou tanto na cara do gol e chutou pra fora igual o Patrick. Ô, Sassá, pode... Ô, mano, você não conhece o Iroalberto, então? Não, ele é um fenômeno. O dia inteiro aqui, jogador. Ele é um fenômeno. Mira o dia. Não, mas o Patrick é um fenômeno a ser estudado. Ele saia na cara do gol o tempo todo, o tempo todo saia na cara do gol e chutava pra fora. Mas o esquema do time beneficiava que ele chegasse. Eu gosto muito do Patrick. Ele é um baita jogador. Eu acho que ele ainda tinha linha pra queimar até numa Série A, num Curitiba, num Goiás, nesse momento. Ainda bem que você falou Curitiba mesmo. Não, querendo ou não, a idade chega, né, gente? Querendo ou não, o jogador tem esse peso da idade num dado momento. Acaba, infelizmente, passando o apogeu dele. Mas eu acredito que o Patrick teria bola pra jogar em um time de Série A, com certeza. Sim, e hoje tá lá no Módulo 2, tanto que o time dele provavelmente vai subir ao lado do Betinho, que também faz um bom trabalho. Tá fazendo baita trabalho. Parabéns pro Betinho aí. E galera de Betinho, um abraço, né? Tanto a galera de Itabirito também. Mas eu acho que tomara que o Patrick, ele mesmo até falou com a gente em entrevista, que quer fazer uma história no futebol mineiro em todas as divisões. Realmente, no Atlético fez história. No América é muito respeitado. Teve uma passagem pelo Cruzeiro que não deu muito certo. E tá levando Itabirito a esse ponto. Mas ele é um baita cara também. Você vê que ele... Tem a história do filho dele também. Ele é um cara do caralho, o Patrick. Não conheço. O filho dele tem... Vamos tentar trazendo aqui, mano. Ou ele viria, ele viria. Depois eu passo... Aí, pronto. Eu tenho contato do assessor lá. Patrickão da massa, meu querido, tá convidado. Todo mundo aqui te ama. Só te elogia. O cara é um fenômeno. O Patrick é top, viu? O Patrick é... E é gente boa, viu? Tem um cara de gente boa. Baita ser humano. Agora que é possível vir aqui, ele é... Nossa, é um fenômeno. O Patrick é foda. O Patrick é foda. Minha. O mais importante... Não, e daí que tem o Samuel Lanche. Ele vai gostar do Samuel Lanche. O que, ó? Pô, eu já comi o meu, velho. Eu tô amassando aqui, velho. Mas esse cara é um fenômeno comendo. Mano, é Samuel Lanche, eu tô falando, velho. Você é doido. Você vê que ele foi caladinho na hora que chegou o lanche. Não, e foi rápido, né? Botou até o... Mano, ele, ó... Aqui, ó. Eu vesti o anadio. Bota em cima do escudo aí, ó. Esse cara tem leite do comendo. Eu tenho que botar em cima do escudo aí, do Corinthians. É que faz. Não, né? O cara respeita tanto o time que ele colocou até na pauta. Mano, eu sou um... Eu só uso camisa do Corinto, mano. Eu não uso camisa do Brasil de outro time. Eu sou doente mesmo, viado. Sou doente mesmo com o Corinthians. Não, isso não é difícil de detectar, não. Não é que eu sou paulista, mano. Mas como é que você começa... Eu nasci pelo horizonte, tipo assim, de 2000... De 2000 até 2005. Minha família morou em São Paulo, tá ligado? Mas antes disso, meu vô, meu vô, meu vô... Ele veio pra cá em 1930, o primeiro lugar que ele veio foi em Santos, tá ligado? E a primeira coisa que ele viu, assim, na Barra de Santos... A primeira coisa que ele viu na Barra de Santos foi, ó... Na Barra de Santos, ela tinha a camisa do Corinthians, assim, tá ligado? Por isso que... Só vou colocar aqui. Influência de família e de morar também, né? Todo mundo é família e de morar também, né? Colocar também, né? É, é. É, é. É, é... Total Saman... Não, é meu time, então eu posso colocar também. Todo mundo é família e corintiano, mano. Fala mal do Corinthians, né? Já não tá certo, não, já não tá vivo. Bom, continuando... Mas, o Hilario, você falou que você torce pro Fama em causa do seu pai, é raro a pessoa não torcer pro time em causa de pai, né? Quase... Já. Mas, bem, eu com quatro... A primeira lembra... Ah, a minha primeira lembrança... Quem? Você torce pro outro time? Minha primeira lembrança foi... Nós vim pro Pacaembu no jogo contra o Santos, eu não lembro qual jogo que era. Quem jogou, eu tinha três anos, tá ligado? Eu não lembro que minha mãe me bateu demais nesse dia, porque eu quase queimei a lavadeira dela, tá ligado? Já foi um dos primeiros dias que eu lembro mesmo da minha vida, tá ligado? E um dos outros dias que eu lembro, quando eu tava fazendo aniversário quatro anos, e a Gaviões tava desfilando, e nesse ano a Gaviões foi rebaixada, por isso que eu lembro muito 2004, tá ligado, Zé? Eu lembro disso claramente, tá ligado? De outro corinthiano aqui, que tá na produção ali. Alô, Thiago! Vou lembrar a história do Thiago, que a irmã dele manda sempre as histórias pra nós aqui, de bastidor. Thiago, pouca gente sabe hoje ele é corinthiano, porque muita luta do pai. Isso é tudo, mas o cara é capão, mano. O pai ficava assim, você vai ser corinthiano aí? Não vou, eu quero ser São Paulo! Você vai ser corinthiano! Não quero, eu quero ser São Paulo! Você vai se dar pergunte! E aí, Júlio? O que você acha desse malandro aí? Fala pra aí que nós é corinthiano! Eu quero ser São Paulo! Eu quero ser São Paulo! Respeita o líder, malandro! Respeita o líder! Aham, líder da onde? Malandro de São Paulo, mano, não tem como! O cara chora demais! Tá bom, né? Mas deu uma fofinha, né, bicho? Não, o que é isso? Cada um escolhe a sua opção sexual, bicho! Se escolhe! Desde os caras, bicho! Tudo é! Que loucura, bicho! Faz o L, inclusive, dá um salve pro meu amigo Henrico! Grande salve, Henrico! Aquele abraço, aguardamos você em breve aqui, hein, Henrico? Pra aquele debate! Muito obrigado! Obrigado.